Música Rapaziada, vambora Faça tudo o que tem de fazer No amor, deixa o gozão do que tem de mexer No amor, eu venho No amor, eu venho No amor, eu venho Eu faço de todo o que tem de fazer No amor, eu venho 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 Eu vejo que eu sou o que tem de mexer Que eu acordei A tua boca tiver que bater Acertou tudo o que te acertou Alô, o que foi derramar? Mistura, o que foi de misturar Seu beijo me faz enriquecer O tempero gostoso do meu viver O sabor que nunca me aqueceu Eu vou dar o meu pai o que eu vou fazer Nossa, vou lá o pé, a terra, o meu lugar Está lindo, tem nas ondas do mar Essa canção veio me matar Agora vamos pra cima, vamos lá O que é de beber O que é de boiado O que é de boiado Por favor, você não me a saiba O que eu vou fazer Eu percebo É gostoso ser seu amigo Ser dono do seu amor A curva da tristeza Com seu carinho, com seu chameco O que é de beber O que é de boiado O que é de boiado Por favor, você não me a sonho Não me engane de Crecer É gostoso ser seu amigo Ser dono do seu amor A curva da tristeza Com seu marido, com seu chapéu Faço tudo o que tem que fazer Tua corrente Olha que eu deixo com as coisas que tem de mexer Tua corrente É tua corrente Tua corrente Eu faço tudo o que tem de comer Tua corrente Tua corrente Tua corrente Olha que eu deixo com as coisas que tem de mexer Tua corrente Fala mal, fala mal